O melhor futuro se faz com Firmino, nele eu acredito, eu posso confiar É hora de mudar nosso destino, desejo é o que nos move para transformar 45, Terezinha é muito mais Firmino, essa é a cidade que a gente quer Sou do povo, sou Firmino, sou 45 45, para construir novos caminhos, todos juntos com trabalho e fé Sou do povo, sou Firmino, sou 45 Lazer e cultura, é isso que a juventude quer A juventude quer arte, quer cidadania e também quer qualificação Educação e justiça, a juventude também quer Casa para morar com a família, quem não quer? Primeiro emprego e esporte, a juventude também quer Tecnologia, internet, renovação Mudança, a juventude quer mudança A juventude quer seu espaço, a juventude quer Firmino Eu me chamo Angela da Costa Silva, esse é meu primeiro voto e eu voto no Firmino Pois eu venho acompanhando o trabalho dele desde a minha infância e nele eu confio Luto pelas classes baixas, é um homem de bondade, um homem de coragem E eu vou votar nele esse ano E nós vamos ganhar Primeira eleição, é muito importante para mim dar meu voto para ele Quero que ele seja prefeito de Terezinha e faça mais para o Terezinha Eu sou o Firmino 45 Esse é meu primeiro voto e vai para o Firmino Obrigado por assistir!